Bom dia, bom dia, bom dia. E aí galera, como é que você está? Você está bom? Matosinho na área, chegamos mais uma vez galera. Para quem não me conhece, eu sou Matosinho, faço vídeo aqui do Batu, faço vídeo da minha vida. E hoje, vamos mostrar aqui um pouquinho a praia das Toninhas para vocês, agora bem cedinho. Vou mostrar para vocês aqui como é que amanhece aqui, como é que esse lugar aqui é maravilhoso, beleza? Então é isso aí galera, vamos lá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nessa bagaceira de canal. Vamos junto. Estamos aqui nas Toninhas agora, o sol já está lá em cima já né galera? Olha lá, encontrei meu amigo lá que está acabando de entrar lá, olha lá, dá para ver aí. Acabando de entrar, amigo meu parceiro, Rogerinho lá do Clube da Pesca. Acabando de entrar ali, caiaque ali, acabei encontrando ele ali, ele e a esposa dele, a Suzy. E... Trocar uma ideia, tomar um cafezinho ali, fez um cafezinho na hora, show de bola. E trocar uma ideia, fazia tempo que a gente não se encontrava. Nós vamos nos encontrando aqui. Então acabei indo mostrando para vocês o sol saindo né? Olha que maravilha que está. Olha a garcinha aí ó. Olha aí. Pegando os peixinhos dela, tomando café da manhã. Show de bola. Nosso parceiro foi lá pescar um pouquinho. Boa sorte aí, boa sorte. Tomara que ele pegue um peixinho e mostre para a gente. Sempre praticando aí pesca esportiva galera, que é bem bacana ressaltar essa parte aí né? Pesca, tira a foto, dá um beijinho e manda para a vida né galera? Manda para a vida porque é... Poder preservar um pouquinho né galera? Tomar uma peça como esporte mesmo. Show de bola. Está lá, pescando lá. Vamos lá dar um rolezinho dele, pescar. Um grande abraço aí para o Rogerinho. E para a Suzy né? O pessoal aí do Clube da Pesca, o Thiago Contini. O Danielzinho. Beleza? Vamos que vamos então galera. Começar a continuar aí a nossa caminhada aqui na Praia das Forninhas. Show de bola. Caminhadinha logo cedo para poder esquentar um pouquinho o corpo. Poder dar aquela... Aquela esquentadinha no sangue. Tomar um solzinho. Que é bom. Vitamina D. Né? Com uma paisagem dessa. Agora a praia está calminha, está tranquila. Boa para caminhar. Para dar o rolê. Show de bola. Maravilhoso né galera? Maravilhoso. Nesse lugar aqui. Bom dia. Você foi mais um dia galera. Nem conseguindo gravar mais ontem para vocês aí. Correria. Peguei no trampo lá. Batidão foi bruto. Mas graças a Deus aí. Acabou o dia bem. Tranquilo. Estamos chegando aqui de novo nas toninhas né galera. Estamos chegando aqui de novo nas toninhas. Mostrar para vocês aí. Mais um amanhecer. Hoje o dia está maravilhoso. De novo galera. De novo. Graças a Deus aí. Mais um dia abençoado aí. O tempo está bonito. O sol ainda não saiu. Mas está maravilhoso galera. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha que está essa maravilha aqui. Olha isso aí galera. Estamos chegando aqui agora. Olha isso aí. Hã? Isso não dá uma foto? Olha que imagem. Olha. Olha que bacana galera. Bacana né? Eu vou tirar uma foto daqui. Eu acho que está ainda uma imagem bacana aqui. Tirar uma foto aqui. E já voltamos de lá. Tamo junto. Olha aí galera. Olha que coisa linda galera. O sol não saiu ainda. Olha que imagem. Olha que cor. Fantástico né? Maravilhoso. A pominha está aqui. Pelo menos. Esse negocinho dela. Tomando café da manhã. O sol está pulando bastante tainha galera. Ontem eu reparei também. Está pulando tainha. Não sei se as tainhas estão encostando. Está chegando a época delas. Ontem eu estava aqui olhando. Pulou bastante. Hoje eu já vi duas pulando ali já. Maravilhoso né galera? Maravilhoso. Coisa de Deus. Olha lá. O vermelhoso. O vermelhoso saiu lá. Nós mudamos lá em cima já. Bom demais né galera. Bom demais né. Show. Show. Bora com a caminhada. Começar nosso dia. Olha aí pessoal. O sol vai sair lá já. Está parecendo que tem um monte de montanha lá. Está vendo? As nuvens que fica. Bem no horizonte assim. Onde é que termina o mar. Começa ali. O céu ali. O horizonte sabe. Tem bastante nuvens ali. Fazendo assim. Parece que tem montanhas né. Tem bastante nuvens ali. Que coisa linda galera. Coisa linda. Coisa linda. Você já agradeceu a Deus galera? Já agradeceu a Deus? Agradeça galera. Um dia maravilhoso. Agradeça ao dia. Agradeça a esse dia. Mais a esse dia. Show de bola. Sol de um lado. E a lua lá do outro lado. Lá galera. Olha lá. Está vendo? Maravilha da natureza galera. Show. Vamos começar esse dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia abençoado. Com essa imagem aí. Tomara que eu tenha proporcionado um pouquinho. Dessa experiência para vocês né. Coisa maravilhosa. Fantástico. Solzão. Saiu lindo hein galera. Saiu lindo hein. Agora ele vem com as forças hein. Agora aguenta o bicho. Agora aguenta. Bora trabalhar galera. Bom dia para todo mundo. Bom dia abençoado. Fiz uma livezinha aí. Menininha. Aí deixei uma livezinha disponível aí no YouTube. Né. E falei lá na live lá galera. Que a pessoa não assiste a live. Esses dias eu estava meio sumidão aí da. Da rede social aí. Do Instagram. No nosso YouTube aí. Fiquei uns dois dias meio adoentado aí. Meio de cama. Meio quietinho. Foi até bom. Para me dar uma recuperada melhor no meu joelho. Ainda está um pouquinho doendo. Mas já melhorou 80%. Graças a Deus. Eu precisava dar aquela baixada na. Na adrenalina. Baixar um pouquinho. Na atividade. Então. Eu parei um pouquinho. Fiquei quietinho. Então ficou bastante comentários aí. Para me responder. Bastante coisa aí que eu não respondi. É. Vídeos que ficou. Que fiquei defasado aí no canal. Tanto lá nos stories também. Mas essa semana a gente vai retomando aos poucos. Eu vou tentar dar uma desacelerada galera. Porque eu estava muito acelerado. Meu corpo está cobrando. A gente não é mais moleque. Então a gente tem que dar uma desacelerada. O joelho já cobrou o preço. Já machucou. Então a gente tem que começar a colocar a mão na consciência. Saber que a gente tem que descansar também. A gente não é só trabalhar né galera. Que a gente está trabalhando. Fazendo vídeo. Editando. Correndo. Fazendo trilha. Fazendo pescarinho. Tudo para manter o canal aí com vídeo. Mas a gente também tem que respirar né. E a saúde da gente. Em primeiro lugar né galera. A gente precisa da saúde né. Senão você já ouviu né. Beleza. Bora começar então né galera. Agora sim né. Bora começar nosso dia. Fui. Fui. Olha galera. A gente está tentando achar um lugar para a gente dar o rolê. Olha que virou isso aqui. Olha. Rapaz. É só preservado. A gente já comeu um lanche. Achar um carrinho de lanche para comer. Olha. Olha o dilúvio. Ah não. Abandona. Olha isso aí. Chama no problema galera. Chuva indo para chuva. Faz tempo que não chove aqui também né. Olha que eu vejo. Justo na hora que a gente vai sair. Ah não. Tem sorte mesmo. A galera que está passando para cá. Está diminuindo ou aqui não está chovendo muito. Rapaz. Olha aí galera. A cada vez pior a chuva. Como é que não é que vai esse jeito. Mas ia comer um lanche em um carrinho de lanche. Em um simples lanche em um carrinho de lanche. Aí ó. Como é que não é que vai agora. Está tudo cheio d'água. Você está doido. Está bom chegar aqui no centro agora. O jeito é comer um lanche ali mesmo. No Burger King. Que tem lugar para esconder. O Burger King está onde? O Burger King está onde? O Burger King está onde? Está alagando. Está alagando aqui já? Está alagando aqui já? Olha aí ó. Rapaz. Tem que achar um lugar que não. E ferrando. Essa água sobe aí. A gente pega dentro de carro. Gente. O cara tirou o carro daqui. Botou do... Vai botar do outro lado já. Olha aí. Eu não estou enxergando nada. Tem um buraco aí no chão. Será? Não está alagando aqui. Está alagando também. Não, a marca também. Você pode ver. Não estou enxergando nada aqui. O que tem? É difícil, hein? Aqui cabe. Ou não? Cabe também. Aqui. Achei um lugar, galera. A ruim de chegar. Está tudo embaçado. Os vidros. Olha os caindo de lanche. Como é que está? Não desce. Espera um pouco. O caindo de lanche é ruim. Como você vai ficar debaixo de chuva ali. Mas até está aberto. Aí, né? Não trouxe nenhum guarda-chuva. Vocês não estão nem vendo a gente, né? Não trouxe nenhum guarda-sol. Não está vendo? O guarda-chuva está aqui. O guarda-sol. O guarda-sol, é? É. Vai guardar aqui o sol. O que você vai guardar. O que você vai guardar. Não trouxe nenhum guarda-chuva. Tem um aí pequeno aí? Eu não vou enganar, cara. Eita, Alson. Olha os raios. Você está doido. Vai sair cara esse lanche, viu? Sai cara, viu? Olha os trovão. Nossa, o backboard não fala o que não. Vixe Maria, galera. Está feio o negócio. Dá para ver alguma coisa aí? Está tudo... Olha. Olha. Vamos ali, não. Vamos tentar ir ali, não. No Burger King mesmo, né? Só vai sair correndo, filha. Nossa, vai indo para cima. Vai dar, nem para fora. Vai esperar um pouco. Está do chinelão? Vai perder o chinelo na correnteza. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Está em ferrando, espera um pouco. Está feio o negócio, está feio. Está forte. Rapaz. Como é que a gente vai atravessar essa rua? Não, não. Virou um rio? Como é que atravessa? Não vai dar para enxergar nada morrendo na pôr. Você sabe disso, né? Como é que nós vamos atravessar? Olha lá os carros lá. Olha lá pegar assim. Rapaz, tá. Eu vou andando aqui na frente, porque vocês acham que não. Olha, galera. Olha lá para você. Aprese... Você está de tênis? Não, você está de tênis? Estou. Você vai ter que tirar o tênis. Vai ter que tirar o tênis, Zéz. Está falando sério. Tira o tênis rapidinho. Apresepada anda com nóis ou não anda? Eu não sabia. Tira o tênis aí rapidinho. Olha lá. Apresepada anda com nóis ou não anda, galera? Olha isso aí. Olha lá. Olha lá. Viu? Amor, tanto dia para sair aqui, ó. Amor de Deus. É mais de nada que acontecer isso. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Olha. Um pouquinho só que choveu. Olha que beleza. Rapaz, ainda está querendo correr ainda. Olha. Já está com pressa ainda. Vai pegar agora. Vai pegar agora. Deixa eu ver, amor. Pega aí. Rapaz, o cara já está com pressa ainda. Ah, nossa. Olha. Rapaz, ela passa ali, ó. Já estava passando. Já estava passando já. O quê? Não, não sei, não. Vamos tentar para... Pior que essa parte aqui é terra, a terra está tudo barro, já. Ó, vem seguindo eu, porque se eu cair no buraco, ele dá saco. Não, não sei, né? Segue um buraco aqui. Eu estou falando. Segue eu, porque se eu cair, vocês vão para o outro lado. Vai, galera. Rapaz, nós estamos doentei esses dias. Pode ir, pode ir. Vai ter canela. Como é que eu vou colocar o teu? É sem tênis agora. Ei, amor. Vou falar para você, viu? É alguma coisa muito bom, né? É aqueles negócios quadradinhos. Você está doido. Está bem que parou de chover. Agora vai dar uma melhorada. Vamos comer no Burger King mesmo. Não era aqui que nós queríamos comer, não, mãe? Não era aqui que nós queríamos comer, mas vamos comer aqui mesmo. Vamos entrar em descalço. Qual que você pegou, irmão? Nenhuma. A maior, certeza. Você é a maior. Para matar a sua fome é a maior. Vamos filmar, mano. A Céia não quer que filme, ela tem vergonha. Não dá para comer sem você que esse negócio em cima da Jânia. Fala assim, chama? Não. Não visto. Ela tem vergonha. Não. Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui os lanches aqui. Morra, que fofo. Faz tempo que a gente não vem aqui, hein, galera? Quero mostrar. Eu vou pegar... Qual que eu vou pegar, né? Esse aqui, ó. Curioso. Curioso que vem em pimenta, queijo cheddar fatiado, bacon, alface, tomate, pimenta, vale a pena, não sei o que, não sei o que. E a Asmin vai pegar esse aqui. E eu, Cedra? Mesmo. Esse aqui também? Você quer dizer isso? Acho que sim. Eu tenho interesse hoje. Acho. Veio os sabores aqui, ó. Me insana ainda. O Mega Steak é atômico? Por que ele é atômico? Depois eu mostro, galera. Ela tá com... Depois eu mostro. Eu fico curiosa, igual esse lanche, quando eu tô com fome. Então escolhe. Depois eu mostro ela na fome. Escolhe aí, pode ser escolhido. Não, mas eu tô falando, vocês vão querer mais alguma fome? É, só. Olha, você não joga Free Fire? A gente tá sentindo essa pita, né? Quando tá pronta. A gente é uma minha brava, tá filmando ela. Não me dá paz pra comer. Ó, chama. Da Fanta. Essa Fanta que nem é Coca, não, viu? Essa Coca não é Fanta. Não vem com essas conversinhas, não, hein, galera? Essa Coca não é Fanta. 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 Não é essa Fanta não é Fanta. É, mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? É a mulher que pegou pra mim, que eu ia tomar Coca, né, amor? Não tem Coca. Não tem Coca. Não tem Coca. Tá frio, meu. O ar condicionado tá ligado, tá frio pra caramba. Não, os dois? Eu tô buscando também. É a comandinha. É a comandinha. O que foi, irmão? O que você tá falando aí? É, você mostra quem pediu o maior lanche. O maior lanche? Qual tamanho do seu ou o tamanho do seu? Mas aquilo ali é porque tem tomate e salada. Ah, tá. Mostra a diferença. Ali tem salada, Fia. Olha a diferença. Ali é um lanche diet, tem salada. O seu não, o seu tem cheddar. Entendi. É, ué. Eu acho que é. O meu é mais saudável, Fia. É. Né? Olha as batatas que vocês pediam aqui. Só. Chama. É a mesma coisa do show. Primeira coisa, o que é, galera? É uma batatinha, né? Hum? 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 Vocês viram o meu boné novo, galera? É. Ó. Show ou não? Show ou não? Top, né? Eu já pesco, hein? O que foi? O meu boné novo. Agora foi. Não se colocaram. Ah, olha aí. É, chama no problema. Você viu achar? Tem medido o tamanho de sua cabeça? Aê. Olha só. Olha o seu aqui, ó. Peguei pra você também. Não, não precisa. Não, você vai colocar. Não, mãe. Não precisa. Vai sim. Vai, vai. Mete aí, mãe. Vai com o negócio dele aí. É. Eu tô de boné, né? Tô de boné. Não vai caber. Não, não vai caber. Não, não vai caber tá bagunçado. Caber tá bagunçado. Leva pra casa, põe. Leva aí que o meu lanche é maior. Falei pra ela, ó. Só a salada, ó. Ó. Mais da metade do lanche é salada. Alface e tomate, ó. Tá vendo? E o dela é todo cheddar de hambúrguer. É, tô falando, né? Aqui é saúde, ó. É light, meu lanche. Chama. Todo mundo já comeu? A chuva. Peraí, Tóia. Boeira, irmão. É, tá boeira aqui. A chuva já passou, graças a Deus. Bora pra casa. Né, irmão? Ah, tem meu pé. Quem foi que tá arrumando aí? Eu virei o pé ali. Ah, pá. Aí bora pra casa. Não, mas tá frio. Já esfriou. Já tá frio, já choveu, já fez calor. Já fez frio de novo. Bora, então? Bora. Bora pra casa, galera. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto